E o que aconteceu nesse novo ciclo de seis anos das direitas que o deputado Kim apoia? Aconteceu que aumentou o desemprego, aumentou a desigualdade, cresceu a fome, voltou a inflação, as contas se deterioraram especialmente porque a taxa de juros... Senhor presidente, senhores deputados, qual é o efeito prático da posição defendida pelas esquerdas nessa medida provisória? Aumentar o desemprego, não há nenhuma retirada de direitos, primeiro que essa medida já foi tomada durante a pandemia e garantiu mais de 20 milhões de empregos, a manutenção de mais de 20 milhões de empregos formais durante o período da pandemia. Não há nenhuma inovação, o que nós estamos fazendo é estender o prazo para que os próprios trabalhadores mantenham o poder de negociar com as empresas redução de jornada de trabalho com redução de salário. Ele vai trabalhar menos e vai receber menos. E por quê? Porque o dono da empresa quer que ele trabalhe menos e quer que ele receba menos? Não! É porque a empresa está em crise. Se ele não fizer isso, ele vai mandar o funcionário embora. Nenhum dono de empresa gosta de reduzir a sua capacidade de produção. Não é como se o dono de empresa fosse um vilão de história em quadrinhos, que ele acorda rindo e pensando como eu vou prejudicar meus trabalhadores hoje. Não! Ele está fazendo isso porque está em crise. É evidente que nenhum dono de empresa quer reduzir a sua capacidade produtiva, quer prejudicar o seu funcionário, os próprios trabalhadores. Veja só, esse é um princípio fundamental do direito do trabalho, do direito coletivo do trabalho. A negociação coletiva, a natureza sinalagmática da negociação coletiva. Não é renúncia de direito. Negociação coletiva nunca é renúncia de direito. É sempre uma parte renunciando determinados pontos para ganhar em outros e a outra parte fazendo o mesmo. O que o dono da empresa ganha? Um alívio para poder manter os funcionários trabalhando. O que o empregado ganha? Uma redução na jornada e, para além disso, a manutenção do seu emprego. Ambas as partes estão ganhando. E mais do que isso, a possibilidade do acordo individual, sem a necessidade do sindicato, caso o sujeito ganhe até mais do que o teto do regime geral de previdência, mais do que R$ 5 mil. O trabalhador que recebe mais do que R$ 5 mil está mais do que capacitado para negociar individualmente as suas condições de trabalho. Não há que se presumir por suficiência nesse caso. Agora, nos outros casos, não tem nenhum absurdo. É o que já acontece todos os dias nesse país e o que já mantém empregos e determina condições de trabalho há muitos anos. A negociação coletiva. Os sindicatos, que inclusive são parte da base de apoio eleitoral de muitos dos partidos de esquerda. Os sindicatos tiveram o poder de fazer essa negociação coletiva durante toda a pandemia. E os sindicatos dos trabalhadores escolheram fazer essa negociação coletiva. Os próprios trabalhadores quiseram firmar esse acordo e querem firmar agora, porque sabem que é pior para os seus filiados não negociar e eles perderam o emprego. É muito simples o que está sendo votado aqui. O poder dos trabalhadores negociarem a manutenção do seu emprego. E agora o deputado Kim Kataguiri falando sobre já a votação dessa medida provisória. Tudo feito pelas próprias esquerdas aqui para apontar um erro fundamental na discussão desse plenário. Em 2016, a fundação do Partido dos Trabalhadores, a fundação Perseu Abramo, fez uma pesquisa, deputado Alexis Fontaine, para descobrir por que o Haddad tinha perdido na periferia de São Paulo. Por que o Haddad tinha perdido nos bairros mais pobres. Um dos resultados dessa pesquisa foi de que o mais pobre entende que está no mesmo barco do que o seu empregador. Mas parece que as esquerdas não entenderam ainda e querem forçar o conflito do trabalhador contra o empregador. Quando a própria derrota no primeiro turno histórico, a primeira vez que o prefeito perdeu em primeiro turno na cidade de São Paulo, muito claro por ser o pior prefeito da história de São Paulo, a própria pesquisa do PT mostrou a razão pela qual eles perderam as eleições. Apostaram no discurso de divisão, apostaram no discurso de jogar o trabalhador contra o empregador, quando o trabalhador sabe que se o empregador vai bem, ele vai bem. Se o empregador vai mal, ele vai mal. E mais do que isso, fala-se aqui de empresário, como se o empresário, todo empresário fosse bilionário. Como se todo empresário fosse dono de uma grande empresa. 90, mais de 90% dos empresários brasileiros ou são micro, ou são pequenos, ou são médios empresários. Quando a gente fala aqui da defesa dos empresários do empreendedorismo, a gente está falando em regra. Quem mais emprega? O setor de serviços. Quem emprega no setor de serviços? Salão de beleza. Quem emprega no setor de serviços? Pedreiro. Quem emprega no setor de serviços? Professor, médico. A gente não está falando aqui de grandes magnatas bilionários. A gente está falando de gente comum, de gente normal, que trabalha todos os dias, acorda cedo, vai dormir tarde, é obrigado a financiar os grandes privilégios deste parlamento, da elite do funcionalismo público. Então, é muito engraçado falar ou fazer um discurso em defesa do direito dos trabalhadores quando nunca se fala nessa casa em fazer com que esses trabalhadores tenham o direito de não pagar os privilégios da elite do funcionalismo público, inclusive dos parlamentares. aí ninguém quer discutir. Aposto que a gente fizesse um plebiscito. Trabalhadores querem pagar carro, casa, motorista, comida e gasolina para deputado? Eu aposto, meu Deus do céu, eu dou cambalhota de cueca na mesa diretora da Câmara dos Deputados se o resultado desse plebiscito não for que o trabalhador quer acabar com esses privilégios, quer acabar com isso, quer deixar de pagar isso. Agora, esse debate nunca vai ser levantado pelos ditos defensores dos trabalhadores porque eles estão defendendo o dinheiro do trabalhador, mas usando o dinheiro deles para fazer campanha. Eu sei que o nosso regimento tem esta questão de que se eu cito um colega ele poderia pedir o direito de resposta. E eu tenho certeza que o deputado Kim Kataguiri não fará isso porque eu quero ter um diálogo franco e prefiro citá-lo porque ouvi com atenção a fala dele na tribuna agora. A questão é a seguinte, nobre colega, deputado Kim Kataguiri as direitas costumam criticar muito as esquerdas e as direitas, que vossa excelência representa aqui no plenário se dizem donas de uma receita que geraria o sucesso econômico dos países que se retirasse as amarras do Estado, as proteções que o trabalhador tem o papel do Estado e do setor público para incentivar um conjunto de políticas de desenvolvimento nacional, de um projeto nacional aí quanto mais se deixasse a coisa liberada para o suposto livre mercado que na verdade é uma ficção, porque o livre mercado não existe há um predomínio claro de concentração econômica em torno de setores que são altamente oligopolizados muitos deles monopolizados, que impõem preços, que impõem condições e que concentram brutalmente a renda. Aliás, aqui no Brasil, as direitas, deputado Zé Neto, deputada Lídice as direitas estão governando há seis anos e o que aconteceu nesse novo ciclo de seis anos das direitas que o deputado Kim apoia? Aconteceu que aumentou o desemprego, aumentou a desigualdade, cresceu a fome, voltou a inflação as contas se deterioraram especialmente porque a taxa de juros, essa sim está sempre liberada o deputado Mauro Benevides fala com frequência aqui, as direitas, eles não estão nem aí quando a taxa de juros vai e consome o orçamento público, a metade ou mais do orçamento público para alimentar a ciranda financeira da especulação, aí as direitas são cordeiros eles dizem, não, aí é o mercado. Então a questão que diferencia mesmo as direitas, as esquerdas, a centro-esquerda, é que nós temos sim uma visão de que é preciso aumentar a massa salarial, é preciso proteger o trabalho é preciso garantir condições mínimas de dignidade para todo ser humano e para todo cidadão e é preciso proteger também as pequenas, médias empresas que enfrentam uma concorrência desigual com os oligopólios e com os monopólios. Eu peço 30 segundos para concluir, presidente. Então esta receita que vocês estão usando, deputado Kim, ela só está dando prejuízo para o Brasil. Onde é que está o paraíso que vocês prometiam? Fazem seis anos, vocês alteraram a lei da previdência, vocês alteraram a lei trabalhista, vocês fizeram uma série de mudanças do fundamentalismo liberal e qual é o resultado? Mais recessão, mais desemprego, mais inflação. Tem que mudar essa política econômica. Promovendo o diálogo aqui com o deputado Henrique Fontana, primeiro, as direitas criticam as esquerdas. Não, da direita a qual eu me filio, critica a própria direita também quando ela trai os seus valores, quando ela erra e quando ela promove medidas que, inclusive, com o apoio das esquerdas, como foi o caso da PEC Kamikaze. Para além disso, oligopólios e monopólios, não há quem tenha protegido mais o oligopólio dos bancos do que o Banco Central durante os governos petistas, que mantiveram o mercado fechado, aumentaram a taxa de juros, tão citada pelo deputado Henrique Fontana, e fizeram com que a inflação disparasse durante o segundo mandato do governo Dilma. Para além disso, durante os governos petistas foi quando houve a maior concessão de privilégio tributário para grandes empresas. Quer falar de oligopólio e monopólio? Vamos falar de empreiteira, oligopólio, cartel, condenação criminal. Vamos falar de proteína animal. Vamos falar do BNDES concedendo subsídio para monopólio, para oligopólio, com o patrocínio e com o apoio do Partido dos Trabalhadores, que se diz pai dos pobres, mas na verdade é mãe dos ricos. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.